filmando aqui o Janaiu tentando salvar aqui um camaleão que se enganchou aqui na tela você é bombeiro quando eu crescer vai, corre pega ele, quer que eu pegue ele você pensa que você vai para onde? olha, peixe grande ei, de novo vai encaixar de novo dois salvamentos, um assalto de manhã opa, salvar de novo bora beiro se tu machuca o bichinho rapaz mais uma vez salvo, agora vai que embora vai vai vai